O que é isso? Não, é pra parar a música, as palmas continuam. Obrigado, obrigado, obrigado pelos aplausos. Dizem que o aplauso é o alimento de todo artista e hoje eu tô morrendo de fome, viu? Mas tô vendo aqui muita gente bonita mesmo, muita gente acompanhada. Um com a namorada, outro com a esposa, aquele com a rapaziada. E eu só. Minha fase pra mulher tá tão difícil que eu marquei encontro com uma boneca inflável e ela furou. Fui pra uma academia, cheguei lá e me admirei. Era tanta mulher bonita malhando. As meninas com a calça bem apertada, calça colada. Tinha uma que a calça era tão apertada que eu chamei de calça batom, porque realça os lábios. Eu fiquei imaginando o brogodô dela, como é que não tava lá dentro. Ela gostou. Me apertou, pois vamos dançar. Aí soltou mal a ralto na minha cara. Eu disse, minha filha, o que é que tu tem dentro da boca? É um aparelho. Pois não der a descarga não, viu? Aplausos. 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 Obrigado.